Oi gente, sejam sempre bem-vindos ao nosso canal e neste vídeo a gente vai falar sobre um tema que vem afligindo muitas pessoas, que é a volta do convívio social de maneira presencial nesta fase da pandemia. Puxando aqui para o nosso ambiente da dança, as escolas de dança já voltaram a funcionar, na verdade desde o ano passado, no começo desse ano, né, de 2021. Houve um novo lockdown, mas já nos últimos meses várias escolas e academias e diversos espaços que promovem aulas de dança já estão funcionando e mais recentemente vários teatros de todo o Brasil já reabriram suas cortinas e voltaram a apresentar os espetáculos, inclusive os de dança. Porém, como a gente ficou muito tempo isolado, é normal que haja essa fobia social, né, esse medo de sair de casa, esse medo de se contaminar, de encontrar com outras pessoas, mesmo adotando todos os protocolos sanitários, mas esse receio ainda existe e muitas pessoas acabam optando por ainda permanecer em casa. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga e bailarina Clarissa Távora, que começou explicando para a gente sobre como lidar com esses medos para que a gente possa voltar a dançar de uma forma segura e mais tranquila. Sabe uma coisa, Maíra? Eu acho muito bom a gente poder, antes de tudo, falar sobre isso, né? Porque o medo, ele é algo que acontece na gente que pode ser muito bom e pode ser muito ruim. O medo é um estado de alerta, significa que a gente está diante de uma ameaça. O vírus é uma ameaça, a pandemia é uma ameaça, a morte é uma ameaça. Então, é bom que a gente tenha medo. Que bom que a gente tem medo, que significa que a gente está protegendo o nosso organismo, né? A gente está se protegendo. O medo é um movimento de proteção. Quando a gente descontrola esse medo e transforma ele em algo maior do que ele é, aí ele paralisa. Aí vem aquilo que você fala que pode ser prejudicial, que é quando eu não enfrento esse medo, quando eu não escuto esse medo, quando eu não acolho esse medo e olho para o que ele me diz, que é, ó, atenção, precisa de cuidado para fazer isso, aí eu posso paralisar. E aí eu não saio de casa, eu não faço absolutamente nada. Ainda que eu saiba que tenham formas seguras de fazer aquilo, eu tenho algo que me paralisa. Porque às vezes eu não olho para isso. É o medo, é o medo, ele me protege, me protege, então eu fico ali na zona de conforto. O que eu acho muito interessante é que é um equilíbrio. A gente não precisa ignorar o medo, nem fingir que ele não existe, nem desconsiderar o medo, mas quando a gente integra esse medo que é assim, poxa, é verdade, eu tenho medo. Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de encontrar outras pessoas, eu tenho medo da pandemia, eu tenho medo de morrer. Quando eu vou integrando os meus medos e olhando para eles, aí eu dou a minha possibilidade de, é verdade, eu tenho, mas o que eu posso fazer com isso? Quais são as minhas possibilidades? De que forma eu posso me expor o mínimo possível de uma forma segura para fazer aquilo que me faz bem? Então como eu posso equilibrar isso? Por exemplo, aqui você está com duas máscaras, isso é uma forma de proteção e de enfrentar o medo. Uma máscara não me deixa segura, duas me deixam. Então eu vou usar esse recurso. Eu não me entrego ao medo, mas eu abraço uma forma que me deixa mais tranquila. A gente precisa respeitar todo mundo que pensa diferente e também todo mundo que pensa parecido, porque até quem pensa parecido não pensa igual, né? Então respeitar as diferenças do outro. E comunicação. A gente precisa comunicar os nossos limites. Se a gente não comunicar os nossos limites, aquilo vai gerar um desconforto para a gente e aí a gente não dá conta de estar naquele ambiente. A partir do momento que a gente comunica o nosso limite, o outro pode fazer algo com isso. Então se eu estou desconfortável com o contato e eu não comunico para o outro, o outro pode vir e tocar em mim. Mas se eu comunico os meus limites, aí o outro me respeita. Então acho sim que a gente deve comunicar. Se o meu limite é, ó, eu quero voltar, mas eu quero voltar de máscara, eu quero voltar... Na verdade, assim, nas duas experiências de academia que eu tenho, todo mundo tem que estar de máscara o tempo inteiro. Sabe? Então até para dançar. As nossas danças foram feitas e gravadas de máscara. Eu não sou do time que tiraria a máscara, né? Mas assim, é isso. É respeito e comunicação. Eu respeito quem se sente mais confortável com isso, né? E acolho a comunicação do outro que é isso. A gente também vai acolhendo os riscos, né? Eu não acolho o risco de estar num ambiente em que várias pessoas estão sem máscara, dançando e fazendo um movimento junto. Eu não assumo esse risco. Mas tem gente que assume e tudo bem. Tudo bem. Não precisa ser todo mundo igual. Mas para as pessoas que não se sentem confortáveis, expor o seu limite é essencial. Então dizer, ó, eu vou até aqui, né? Por exemplo, na dança do salão que você falou. Eu aceito a gente dançar com o bambolê ainda, né? Com esse distanciamento. Eu ainda não aceito o contato. E tá tudo bem. O bonito é que existe uma coisa chamada criatividade, né? E dentro da arte a gente vivencia muito a criatividade. A gente descobre formas que cuidam da nossa saúde mental sem necessariamente ser do mesmo jeito que era antes. Por exemplo, foi uma adaptação precisar dançar de máscara? Foi. Mas hoje eu já tô super adaptada. E dançar é um cuidado com a minha saúde mental. Enquanto bailarina, né? Enquanto pessoa. Enfim, dançar é um cuidado com a minha saúde mental. E aí, pra mim, existe esse equilíbrio. Eu tô de máscara. Eu tô diante de pessoas que estão de máscara. Isso me deixa confortável pra dançar. Muito importante a gente olhar pra o que a gente pensa, o que a gente sente. E comunicar os nossos limites. Acolher os nossos limites. Porque às vezes é uma briga interna, né? Tipo, poxa, eu queria conseguir. Eu queria voltar. Eu queria ter coragem de ficar como todo mundo. Mas tudo bem. Você não tem que ser igual a ninguém, né? Acolher os seus limites e comunicar a eles. Não tem a fórmula certa. A gente tá voltando. A gente tá redescobrindo. A gente tá redescobrindo como é sair. A gente tá redescobrindo como é o prazer. A gente tá descobrindo pela primeira vez como é que a gente dá conta de sair. E aí a gente vai sentindo se a gente dá conta de experimentar esse lugar. É um novo lugar. É uma nova forma de estar diante do palco, diante da diversão. Não é a mesma. Porque hoje existe esse risco, né? Que acompanha pra uns de forma mais alarmante e pra outros menos. Então, assim, não tem o certo, né? Tem aquilo que a gente dá conta. Então, assim, se eu dou conta de me experimentar em voltar a ir pra um teatro, por exemplo, pra assistir a um espetáculo, pra assistir a uma peça, ou enfim. Aí eu vou e me experimento nesse lugar. Se eu sinto que eu dou conta, então eu posso ir de novo. Se eu sinto que eu não dou conta, tudo bem. Se o outro sente que ele ainda não dá conta de ir, também tá tudo bem. É muito importante a gente perceber, sabe, Maíra? Que, assim, sair pra se divertir não é inconsequência. Sair pra se divertir, às vezes, é saúde mental. E isso não pode ser negligenciado. Entende? E é um teatro, pra alguém que curte a arte, pra alguém que a arte é algo renovador, é uma questão de saúde mental. Isso não pode ser desmerecido. Cuidar da saúde mental não é só ir a um consultório de psicologia ou de psiquiatria. Cuidar da saúde mental é assistir a um espetáculo, é assistir a um filme, é sair com os amigos, né? É ir a um cinema. É cuidar do corpo, é cuidar da saúde, é cuidar da alimentação, né? É fazer exercício. Tudo isso é saúde mental. Se pra aquela pessoa é organizador, voltar ao espetáculo, voltar ao presencial, voltar aos teatros, vá. Se pra aquela outra pessoa ainda não é organizador, não vá. No entanto, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa tomar cuidado. Protocolos, né? De saúde. A gente tá no coletivo, a gente não pode esquecer disso. Uso de máscara, né? Distanciamento social, higienização. Tudo isso é muito importante. É essencial, né? Não é voltar de qualquer jeito e negligenciando os cuidados. Não. É voltar com cuidado, com atenção. É aquilo que a gente falava no começo, sobre o equilíbrio, né? Maíra, a gente vai precisar encontrar o nosso equilíbrio. A gente precisa assumir todos os dias o risco, né? Todo dia contém risco. Enfim, por exemplo, se eu decido viajar de avião, eu tô assumindo o risco da possibilidade de o avião cair. Mas eu tô decidindo ir. E se a gente entrar nesses pormenores, a gente tem vários riscos. E um deles é o risco da pandemia, né? Do vírus. Isso é um risco, de fato. A gente não pode ignorar, nem fingir que não existe, nem achar que é loucura quem tem medo dele. Não, não é isso. Ele existe, ele é real. E a gente precisa olhar pra dentro da gente e ver, eu assumo esse risco, eu dou conta de eu pegar o vírus ou não. E é muito particular, porque de fato é isso, é um risco. E aí você decide se você assume ou não esse risco. Como você falou, eu precisei assumir o risco de voltar pro consultório. E pra mim, particularmente, foi um grande dilema, né? Eu trabalhei isso em supervisão, trabalhei isso em terapia, trabalhei... Fui conversando, fui vendo as minhas possibilidades, eu vinha... E aí às vezes eu voltava pra casa muito angustiada, né? Porque eu tava assumindo esse risco, né? De me expor, de expor o cliente. Só que aí é isso, a gente vai reaprendendo. Reaprendendo os limites, né? Reaprendendo os cuidados de higiene. Enfim, a gente vai colocando as condições. E na medida que a gente vai vendo que existe um jeito mais seguro de fazer... Em mim, né? Isso foi se dissimulando. Da mesma forma, a dança. Eu tive medo no começo, né? De voltar, de pegar na barra, de ter esse contato com outras pessoas. Assumi o risco, né? E fui tentando. Enfim, fui voltando, era uma vez só por semana. Porque aí eu ia me avaliando, né? Vendo como é que eu passava o resto da semana. E aí eu fui vendo que existe a forma segura. E isso foi me confortando. O ser humano, ele é um ser biopsico-sócio-espiritual, né? A nossa composição, ela inclui o social, né? Isso faz parte da nossa organização psíquica, às vezes. O ser humano, ele foi criado para estar em sociedade. Não para viver isolado, né? O isolamento, ele traz consequências sim, né? E, enfim... Consequências que talvez hoje a gente ainda não veja. Porque, como você falou, a gente ainda está vivendo. A gente, né? Talvez as coisas estejam começando a se acalmar. Pensando num furacão que passou, sabe? A gente ainda está na ventilação, né? As coisas ainda estão agitadas. Menos do que antes. Mas ainda estão, não tem como a gente ignorar o medo. Mas é muito importante a gente relembrar que a gente foi feito para estar em sociedade. E aí é muito interessante porque, assim... Pela minha própria experiência, eu tive medo de voltar, né? Para o convívio. Só que é impressionante o quanto que é reorganizador estar em sociedade. Poder olhar para as outras pessoas e dizer Caramba, é isso. Eu não estou só, sabe? Porque quando a gente se fecha no nosso casulo, que é seguro, mas ele é só. A gente, às vezes, sofre, por exemplo, da solidão. Da angústia de estar só. De sentir que não tem ninguém, sabe? Quando a gente sai do casulo, que é um lugar seguro. Que a gente se expõe ao risco. Tem vários riscos, é verdade. Mas aí a gente vê o quanto que é reorganizador a gente estar em comunhão. A gente ter outras pessoas, né? A gente fazer vínculos, né? Enfim, a gente poder rir junto, sabe? Como é gostoso isso. Como é algo que reorganiza, sabe? Mesmo. E aí é isso. É o equilíbrio, né? À medida que a gente vai experimentando esse ir de novo para o convívio social. E sair desse lugar que foi seguro e precisou ser. Era o único lugar seguro durante muito tempo. E para alguns ainda é o único lugar seguro. Porque isso ainda é muito ameaçador. Mas à medida que a gente vai se dando a oportunidade de enfrentar o risco, né? Aí a gente vai vendo o que é bom.